Agora, na Jovem Pan, Missão Impossível, apresentação Ligia Mendes e Bob Fernandes. É quarta-feira, é quarta-feira, alegria, bagunça a tarde inteira, é quarta-feira, é quarta-feira. Se tem problema, liga pra cá, sou solucionadeira, que solucionadeira. É o Missão Impossível, a partir de agora, cá estamos nós, mais uma vez, para você, de corpo e alma. É ou não é, piada de salão, o Bob não toma banho e quer acompanhar o Ligião. Ah, Ligião, o nosso e-mail é aquele, missão.com.br Pronto, gente, entra nos nossos Instagrams, o meu é Ligia Mendes, o do Bob é de Desnecessário, que chama o Instagram dele. Missão Impossível, Jovem Pan. Alô, alô, Missão Impossível, alô. Alô? Quem é? É o Caio. Caio, tudo bem, Caio? Tudo bom, Bob? De onde você fala, Caio? Eu falo de Goiânia. Oh, coisa boa. Quente. Não, mulher bonita, fazenda, sertanejo. Dupla sertanejo. Empadão, Pirinópolis e por aí vai, né? Isso tudo. Coisa boa. Isso tudo. Quantos anos você tem, Caio? Eu tenho 22 anos. 22 anos. 22. Na fro da idade. Na fro da idade. A fro, aprontando muito, né? Não, eu sou um cara bem quieto. Sério? Sério. E como que você é, para as mulheres saberem, ou os homens, não sei? Como é que eu sou? É, amor, altura, peso, seios, fatos. Tem alguns com 85 de altura, 70 quilos, tamanho do pé 42. E os seios, tem aquele biquinho pequenininho ou largo, tipo uma moeda, tipo do Bob? Ele é pequeno. O que que você fez com o seu peito é um dos peitos mais horrorosos que eu já vi na vida? Não, sério. Tá, é bonitinho. Se tem um defeito seu, é o beito. Tá, eu vou fazer nudes pra galera. Eu vou tirar uma foto do peito, se pode colocar uma história. O que que você faz da vida, Caio? Eu estudo e trabalho com logística. Tá estudando o quê? Engenharia mecânica. Muito bem, garoto. E o que que houve no alto dos seus 22 anos? Qual que é o problema? Eu tô com uma indecisão. Meio confuso com a relação que eu tô tendo. Tô tendo, eu tô tendo. É uma relação que ela é à distância. À distância? Isso, e é muito longe mesmo. Eu sou de Goiânia e a moça é de Manaus. Mas peraí, tá no virtual? Vai gastar passagem, enfim. Não, tá no virtual, mas eu já fui lá ver ela e ela já veio aqui me ver também. Ela é de Goiânia, só que ela estuda em Manaus. E há quanto tempo vocês estão nessa? Como vocês se conheceram? Como a gente se conheceu, eu já tinha dado uns beijinhos nelas quando eu tinha um solo, 13 anos de idade. Ah, que ela é de Goiânia. É ele, já passou o rodo, minha irmã. Aí depois passou os anos e eu fui reencontrá-la nesse início de ano. Aí a gente acabou ficando, eu conheci a família dela, ela conheceu a família minha. E rolou tudo que tinha que rolar. Conheceram suas respectivas famílias, como que é a sua sogra? Você sabe que tem que ver como que a sogra é pra ver como que a mulher vai ficar, né? Ela é uma sogra muito boa. Não tem nada a ser reclamada dela, não. É bonita a sogra? É bonito. Tá com tudo em cima? Tá com tudo em cima. Você pegaria a sua sogra? Não dá pra falar isso, né? A cara falou que pegaria a sogra. Não, não falei nada. Sogra boa, igual cerveja, gelada em cima da mesa. É brincadeira. Ô Caio, mas e aí? Você falou que eu tô numa dúvida. Qual que é a dúvida? Ela tá em Manaus trabalhando. Você tá em Goiânia, ok. Aí você falou à distância e tal. Qual que é o problema aí todo? É porque eu não tô conseguindo ficar longe dela, entendeu? Eu queria ficar perto dela. Que lindo! Um homem quando fala que não consegue ficar longe da mulher, a gente já cai de amores. Ó, então vamos de música? Daqui a pouco a gente continua com você. Peraí. Estamos de volta com o Caio, de 22 anos, de Goiânia, que gosta de uma menina de Goiânia, mas que mora em Manaus. E falou que não consegue ficar longe dela. Bendita a internet, se não é aquela musiquinha. Acho que é do Chico Buarque, né? Vai trabalhar vagabundo, entendeu? Trabalhar. Vai ter ônibus, vai ter avião, é carinho pra ir lá, não é? É caro. E aí? E aí, eu queria que vocês me dessem algum conselho e, se possível, no final, falar com ela, falar o quanto eu gosto dela. Você quer uma luz? Tem quanto tempo mesmo que tá rolando isso? Pega, pega? Não entendi. Tem quanto tempo que vocês estão nesse esquema? Desde janeiro desse ano. Ó. Qual que é o seu signo? Capricórnio. E o dela? Ah, o dela é de... Ela nos fez aniversário em setembro, eu não sei qual que é o signo dela. Deve ser virgem no signo. É virgem, acho que é virgem. Ó, eu tenho uma ideia pra você. O negócio é o seguinte, meu amor, você é um capricorniano. Qualquer coisa que você quiser fazer na sua vida, você vai conseguir. É... Então, você toparia morar lá? Eu já pensei nessa possibilidade. Você faz o que aí? Eu trabalho e tô formando engenharia mecânica, né? Mas pra mim, ir pra lá, acho que eu tenho coragem de fazer isso. Bom, eu acharia sensacional, porque eu amo Goiânia, mas Manaus pra mim é vida. Eu adoro calor, adoro umidade, adoro a comida de lá, adoro as pessoas. E se você chegar pra conseguir, pra ralar, as coisas eu acredito que funcionem. É... Eu acho que vai ter que ser uma decisãozinha sua, no individual, de... De ver o tanto que você quer. Vocês querem muito, tão morrendo de saudade? Vai. Vai sim. Quem sabe construir uma coisa. Pelo jeito, vocês dois são sérios, entendeu? Você é um capricorniano que estuda, que tá fazendo suas coisas. Ela é uma menina, ninguém escolhe fazer medicina pra brincar, né? Claro. Então... Acho que vocês podem ter um futuro lindo pela frente. Eu gostei dessa história. Põe o fé. O que você acha, Bob? Eu acho que dá pé. Porém... Não, eu tenho uma ressalva aqui. Vocês, por exemplo... Quanto falta pra você terminar, se formar? Você falou que tá quase se formando. Esse ano. Então pronto. Eu acho que você se organiza pra vocês irem passar as férias lá, sei lá, viajando por ali. Ah, é Amazônia. E vai morar lá. Aí você vai tá formado, completou os estudos, não é? É mais fácil. Sim, sim. Chega lá pra... É o que eu pensava. Então é isso. Acho que não tem problema. Vocês estão se encontrando de quanto em quanto tempo? Apesar da distância. A cada dois meses. É. Eu voltei de lá. Acho que tem 15 dias. E já tá louco pra vê-la de novo, né? A gente tá vai visitar o TAP. Tá rolando a coisa. Então, ô Caio, é isso. Acho que é o mais sensato, né? Se forma e daí... E agora a gente vai de música. Vamos ligar pra ela na volta pra saber a voz. Imagina a gente ligar lá. E qual que é o nome dela? Aline. Aline. TAP TERM. Então tá, gente. Já volto. Faz de novo. TAP TERM. É o Missão Impossível. Jovem Pan. Caio lá de Goiânia, 22 anos, com Aline. TAP TERM. TAP TERM. Que tá em Manaus. TAP TERM. E aí ele tava na dúvida. Peraí que eu preciso saber uma coisa. O que você tá rindo aí, Chiro? Qual que é? Do TAP TERM. A Aline está em Manaus. Ele está em Goiânia. E aí o mais sensato que nós falamos aqui é o seguinte, né? Ele tá se formando, se forma esse ano. Depois vai pra Manaus. Já que ele não está aguentando de vontade. Eles se encontram de dois em dois meses. E agora vamos ligar pra Aline. Certo, Caio? Certo. Bonitão. O cara que quer pegar a sogra. Certo. Certo. Alô? Alô? Oi. Aline? Sim. Ivel, Ivel, Ivel. É o Missão Impossível. Aline, gatinha. Oi? Aline, manhosa, eu ligo pra você lá no Missão. Tamo no Missão Impossível, na Jovem Pan. Falando de amor, de você. Não é você? Que Aline, estudante de medicina, virginiana. Ai, Aline. Como é? De novo. A Aline vai nos deixar na mão? O Caio. O que aconteceu? Ela conhece o programa, Caio? Eu não sei, acho não. Ah, então eu acho que não devia casar com ela. Também acho. Que é uma pessoa que mora em Manaus, não escuta o Missão, ainda desliga na nossa cara. Suspeitei. Não vou operar mais com ela, minha verruga. Vamos tentar mais uma vez. Qual a área da medicina que ela está estudando, fazendo? Eu não entendi, desculpa. Em qual área da medicina ela está? Ela está indecisa ainda, não sabe. Muito bem. Ô Caio, a última chance. Se não, você deixa um recado para ela, tá? Depois você pede para ela ouvir o programa. Tá bom, gato? Tá bom, querida. Tá bom. Caio. Oi. Não, não está atendendo mais. Bom, é com você. O espaço é seu para deixar o seu recado para a Aline, que em breve você estará indo para Manaus. Vai lá. Tá certo. Eu, Aline, eu queria falar o quanto eu gosto de você. E realmente está difícil ficar lá antes de você. E eu quero te ver logo. É isso que eu tenho para falar. Qual que é o final que eu não entendi? Quero te ver logo. Eu quero te ver logo, isso. Eu acho que vocês devem hoje abrir o computador e só Deus sabe. Sim, sim, sim. Ó, gente. A gente liga para ela depois de novo. Uma pena ela não ter atendido, mas acho que vocês vão, vai dar samba isso aí, tá? Tá bom. Um beijo, faça amor, não faça guerra. Obrigado, então. Um abraço, Caio. Até mais. Até mais. Hora de conselho. Vamos lá. Manda para cá a sua história. Se não quer entrar no ar, a gente lê aqui, destrinche. Vamos destrinchar os fatos. Conselho de agora. Hora do tempo agir? Hum? Oi, Ligibob. Adoro vocês. Escuto sempre que posso. Preciso de ajuda. Meu nome é Marcela, tenho 23 anos, sou escorpiana. Estava saindo com um boy de 29, também escorpiano. Ficamos durante dois meses, era tudo muito bom, muito intenso, conversávamos sempre, mas saímos apenas a cada duas semanas. Isso me incomodava. De qualquer modo, eu me apaixonei. Falei com ele sobre o que estava sentindo e, infelizmente, não foi recíproco. Então terminamos. Mas realmente eu me apaixonei. Estamos há quase um mês sem nos vermos. Hoje conversamos muito pouco, uma vez na semana e a iniciativa sempre a minha. Além disso, a conversa nunca é sobre nós dois. Sinto muito a falta dele. Penso nele todo santo dia. Mas acho que não há nada o que posso fazer. Vocês concordam? Estou tentando esquecê-lo. Sempre tenho a companhia das amigas. Mas o que posso fazer se ainda estou apaixonada pelo cara? Preciso de ajuda. Realmente não há mais nada o que eu possa fazer? Ou bola pra frente e deixe o tempo agir? Obrigado, adoro vocês. E é isso. Começaram a sair. Eles se encontravam a cada duas semanas. Ela se apaixonou e o cara ficou meio nem aí, né? Pelo que ela descreveu aqui, o cara não estava nem aí. E ela continua apaixonada. E aí? Faz o quê? Ela vai atrás do cara? Ó, eu acho que quando a pessoa não gosta da gente... Acontece, né? Todo mundo. Quem nunca gostou de alguém que não gostou? Por isso que a gente quando gosta de uma pessoa e ela também gosta da gente... Tem que dar muito valor pra segurar. Porque não é uma coisa fácil. O outro tem direito de não gostar da gente. O cara já falou? Deixou bem claro que não quer nada, Bob? Não, então. Eles não chegaram a tocar nesse assunto. Eles conversam sobre outras coisas. Não falam a respeito da relação. E foram dois meses só que eles estavam juntos. E aí não saem mais. Nesses dois meses saíram algumas vezes de duas em duas semanas. E ela apaixonou. Uai, acho que... Não sei. Se o cara não te chama mais pra sair, chama ele pra sair um dia. E tenta dar uma dica e tal de que você curtiu a história, mas não dá pra pegar no pé. Uma coisa já é fato. Se o cara não te chama pra sair é porque ele não quer mais sair, né? Se conversa aí, você tem que pensar nessas mensagens que você trocou com ele. Toda vez foi você que puxou papo? Ele rendeu papo ou parou por aí? É o que ela disse. Ela sempre procura o cara. E o cara tá... Você gostou do que ficou afimzinho de um cara que não ficou afim. Então uma coisa só que você tem que saber é que muitas vezes a gente projeta, sabe? Assim, pode ser, ah, eu tô querendo namorar, tô querendo um relacionamento. Aí apareceu esse cara, você nem conheceu ele direito na real pra saber se ele é incrível, se ele é legal, se ele vale o show, sabe? Mas às vezes a nossa vontade de estar com alguém nos prega umas peças. E você às vezes acha que o boy lixo é o boy luxo. Pode ser que isso aí nem seja tão interessante e você tá preocupada. Se fosse pra ser seu, voltaria e estaria na mão. Então é isso, Marcela. Vai curtir os 23 anos. Também acho. Verão tá aí, amiga. Réveillon, depois tem carnaval, suas férias. Vai beijar. Beijo, tchau. Falando nisso. Missão Impossível. Jovem Pão. Missão Impossível. Jovem Pão. Hora do conselho aqui no Missão. Antes do conselho, olha só, Ligia Mendes, como o mundo está cheio de malucos. Um irlandês cavou um túnel durante 15 anos da sua casa até um bar a 800 metros da sua residência pra sair à noite, às madrugadas, e ir beber, porque a sua esposa roncava muito. Sério, acredito. O cara, 15 anos, cavou um túnel, aí à noite ele saía, ia pro bar pelo túnel. Essa notícia é maravilhosa. Primeiro que é um moleque ronca nesse nível, merece. Porque agora o cara não tinha uma... Se ela tava dormindo pra roncar nesse nível, é porque ela tava dormindo pesado. O cara não podia abrir a porta? Sei lá. Por que o cara tem que cavar um túnel? O cara é um idiota, né? É mais emocionante, né? E 15 anos... Não, 15 anos o cara pode cavar um túnel. Porque ele demorou? É. E aí, durante 5 anos, ele saía de casa, a mulher dormia, ele saía pelo túnel e ia pro bar. Foi descoberto porque deu problema no encanamento da vizinhança. Óbvio. Ai, ai. Me conta uma coisa. Por acaso, esse cara era você? Não, ele é irlandês. Vamos pro conselho? Natal sozinha? Não. Curto e grosso. Olá, amores. Me ajudem, por favor. Fico com um rapaz desde o carnaval. Ele mora em Brasília. Já fui lá 3 vezes e viajamos juntos para o Rio. Só que não sei como perguntar pra ele sobre esse relacionamento. Quero passar o Natal na casa da sogra. Beijos, adoro vocês. Não colocou o nome. Mas é isso. Como você diz que já é sogra? Você tá num relacionamento? Já tá pra valer? Estão namorando? Hein, Lígia? Ela quer passar o Natal na casa da sogra. É isso. Ué, o que que tem? Vai. Ué? Ué, qual que é o problema? Vai, vai comendo. Vai ganhar presente. Você vai se lascar, né? Você vai ter que comprar lembrancinha pra todo mundo ou escrever vários cartões. Mas vai, eu já passei várias vezes. Delícia. Só que aqui, ó, ela deixa várias interrogações. Ela não colocou o nome primeiro. E você disse que já foi a Brasília 3 vezes. É você que tá sempre tomando essa atitude de ir até Brasília? Hum? É você que sempre tá tomando a atitude de ir atrás do cara? E você diz, não sei como perguntar pra ele sobre esse relacionamento. Ah, peraí. Se o cara nem te convidou... É isso. E você ainda nem é sogra... Por favor, né? Não faça uma penetra no Natal. Natal é a coisa mais íntima que tem. Você tem que ser convidada queridinha. Se for. Entendeu? Acho que se o cara nem falou com o conceito de relacionamento, você tem que ir mais devagar e segurar a periquita, amor. Calou na bacurinha aí. Tem que... Tudo tem seu tempo. Já entendemos. Você quer namorar o cara, amor, a família, quer tá lá. Que bom. Então vamos ser bem legal, fofa, pra que isso aconteça. Não pro que o cara fale que medo, vou sumir dessa mina. Eu acho que tem que ser convidada. Aí você pensa se você aceita o convite. Você nem sabe se tá namorando, como você disse que aí. E ainda vai pedir pro cara pra passar o Natal lá, ele vai assustar, né? E se não for convidada, é porque você não tá nos planos do cara. Tá bom? Né? Missão Impossível. Jovem Pan. Nosso e-mail pra você participar do Missão é missão. Arroba jovempanfm.com.br. E agora tem conselho. Conselho de agora. Negócios em família. Boa tarde, Ligia e Bob. Estou passando por uma situação complicada. Negócio em família tem hora que é bom, tem hora que só dá pequeno. Sempre fui muito amigo da minha sobrinha e do marido dela. Mas de dois anos pra cá, as coisas perderam o rumo devido a uma crise no casamento dos dois. E eu tentei ajudar. Tenho 36 anos, ela tem 39 e ele tem 35. A sobrinha é mais velha do que ele. Yes. Nestas idas de conselhos pra lá e pra cá, eu e ele ficamos muito próximos. Ela traiu ele e frequentemente vacila. De certo modo que me decepcionei muito com ela. Ela é a sobrinha dele, certo? Até os filhos, ela envolveu. Nos deixando em situação complicada. Acabei sentindo, de um ano pra cá, um sentimento por ele. E percebi a mesma coisa. Duas vezes, ele veio tocar minha mão quando saímos pra beber e trocamos confidências. Me esquivei da situação. Ela chegou a dizer pra ele que tínhamos um caso. Me excluiu do WhatsApp dele e depois me adicionou de novo. Preferi me afastar. Mas, passado uns dias, ele ligou de madrugada me procurando e querendo desabafar por causa desta afirmação de termos um caso. Fui até ele e ele veio... Ele queria desabafar o quê? Essa situação que ela colocou, que eles tinham um caso. Enfim, eles foram conversar. Ele veio me dizendo que eu tinha desistido dele. Confesso que fiquei assustado. Nunca tivemos nada. Gosto da companhia dele e acho que ele também gosta. Sabe que sou gay e ela também. Me ajudem, não sei o que faço. Será que tenho que me afastar? Nós três praticamente nos esbarramos toda hora. E pra piorar, nós dois somos sócios. Ele é gay, certo? O casamento tava ruim. Ele tentou ajudar lá e, na verdade, o marido da sobrinha dele sentiu uma queda por ele. E por isso a mulher percebeu, né? A sobrinha percebeu. Bom, eu acho que você tá bem louco, né, meu amigo? Onde que tá aí? Seus valores, as suas parcerias ou a dignidade? Que isso, cara? É sua sobrinha. Você odeia ela? É o cara da sua vida? Primeiro você começou tentando queimar a menina, né? Falando que ela faz isso, que ela faz aquilo. Na verdade, vocês que tão fazendo. A menina tá aí sendo sua sobrinha. Você virou o melhor amigo do marido dela. Ninguém que nasceu ontem. Tá os dois colados. Já resolveu ter uma queda. Eu acho que se for pra você viver um romance com esse cara, vai viver. Eu acho que se fosse pra, sei lá, como eu, Lígia, penso. Eu estaria sempre do lado da minha sobrinha. Eu ia jogar a real pra ela. O dia que esse cara me ligasse de madrugada, eu tirava um print e teria mandado pra ela. Falar, dó aqui, ó, seu marido. Esse sim, ó, enrustido. Me mandando mensagem de madrugada, falando que eu desisti dele. Eu acho uma confusão. Uma história de doido. Eu não sei viver dessa maneira. Eu detesto segredos. Eu só posso falar por mim. Eu acho que, sabe assim, eu detesto mentira, segredo. Eu acho que pra manter um segredo, manter uma mentira, são necessários vários outros segredos. Várias outras mentiras. Então eu acho que a gente tem que sentar com a pessoa, falar o que a gente acha, resolver e que vem o próximo problema. Sabe, eu acho que você tem que decidir. Você nunca mais quer ver essa sobrinha, não? Ou ela é importante na sua vida? E resolver tudo. Qualquer coisa, você tira esse cara da sociedade. Porque o cara é gay e tá te dando mole, não é isso? Ninguém manda mensagem de madrugada falando que desistiu de mim. Isso é da mole mesmo. Eu acho que você devia contar isso pra ela. A não ser que esse cara seja o amor da sua vida e você queira romper os laços com a sua sobrinha. Aí você nunca mais olha pra cara dela e casa com o cara. Não tem muito o que fazer, não, sabe? Vocês que deixaram isso aí virar uma confusão. Acho que você põe limites, faz o seu papel de homem, de adulto, ué. Missão impossível. Jovem Pan. Estou aqui querendo-te. Agora você, Bob. Ai, gente, foi bom, né? Por hoje é só, pessoal. But tomorrow have more. More, more. Bob, você é um gote. Um gote? Você sabe o que é um gote? Um gote. Sabe? Não, não sabe o que é um gote. Tem dois tipos de gote. Eu sou um... Greatest of all times. E você é o outro. Vamos. Um cagote. Ah, beleza. Coisa fina. E nessa simpatia e sintonia, a gente volta pros nossos recintos. Eu agora entro ao vivo na Rede TV. E amanhã estaremos todos juntos novamente, irmãs. Tchau, Ligia. Você ouviu Missão Impossível. Missão Impossível Jovem Pan. Apresentação, Ligia Mendes e Bob Fernandes.